Fala, galera! Professor Lincoln Ribeiro agora aqui com você, para a gente começar a falar sobre o assunto de reflexão, beleza? Então, vamos falar de maneira bem detalhada a respeito da reflexão? Vem comigo. Olha só o que vai acontecer aqui. Primeiro, eu já coloquei umas legendas, né? A gente vai falar de reflexão, mais especificamente a respeito de espelhos planos. Botei algumas legendas aqui, mas a gente vai desenvolver uma medida que eu vou explicando, beleza? Vem comigo. Uma reflexão é simples. Imagina que você está em casa e se olha no espelho e aquilo que você vê, aquela imagem sendo formada, se chama uma imagem refletida. Ou seja, acabou de acontecer uma reflexão. A luz, ela vai e ela volta. Acompanha comigo aqui. Eu vou representar um espelho plano na física, né? Nós representamos um espelho plano. Assim, ó. Uma linha e aí a gente faz uns rabiscos aqui que vai representar onde a parte não refletora. Como assim, Lincoln, não refletora? Porque se eu colocar um laser aqui nessa superfície, a luz vai vir e ela não vai refletir, porque essa parte é não refletora. O que nos leva a crer que a parte refletora é exatamente o lado oposto. Então, se eu coloco um laser aqui, a luz vai vir aqui, ela vai refletir, porque esse é o lado refletor. Eu vou colocar dos dois lados aqui, ó, esse rabisco, para mostrar que é a parte não refletora. Então, acompanha comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar um laser e vai colocar aqui do lado refletor. Um laser vai soltar um feixe de luz. Um ou mais, né? A gente está interessado em um só. Um feixe de luz. Nós representamos esse feixe de luz assim, ó, com o segmento de reta, lembra? Feixe de luz. Lincoln, esse feixe de luz que veio no laser, veio direto e bateu no espelho, ele tem um nome. Nós chamamos ele de quê? De RI. O que seria RI? Relações internacionais? Não. Seria RI, raio de incidência. É o raio que incidiu no espelho. O raio, ele veio e incidiu no espelho. Toda vez que nós formos fazer uma reflexão, nós vamos fazer também uma reta que tem como nome reta normal. Se liga nesse bizu. Sempre na física que fala-se normal tem a ver com perpendicular. É sinônimo. Normal e perpendicular na física. Então, normal é associado com perpendicular. Lincoln, o que seria perpendicular? Se liga só. Nada mais, nada menos do que o seguinte. Vou fazer uma reta aqui imaginária que ela vai ser perpendicular ao espelho. Então, olha só. Vou fazer aqui, ó, uma reta normal. O que seria reta normal? A reta perpendicular ao espelho, ó. Presta bem atenção. Quem é essa reta aqui? É a reta normal. Lincoln, o que é a reta normal? É a reta perpendicular ao espelho. O que quer dizer perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus com o espelho. Beleza? Entre o raio de incidência e a reta normal. Vou escrever aqui também, ó, pra tu não se esquecer. A reta normal forma um ângulo. Raio de incidência e normal. Lincoln, qual vai ser o nome desse ângulo? Não se esquece que ele é muito importante. Esse ângulo se chama ângulo de incidência. Tudo bem? Esse ângulo vai se chamar ângulo de incidência. Muito tranquilo, não é? Então, beleza. Então, o raio de incidência, ele veio, ele bate no espelho, o que vai acontecer com ele? Ele bate no espelho e ele reflete. É mesmo, Lincoln? Ele vai bater no espelho e vai refletir? Sim. Ele vai bater no espelho e ele vai refletir. Aqui, ó, gerando assim um outro raio. Lincoln, se o raio que incide tem como nome raio de incidência, o raio que reflete vai ter como nome raio de reflexão. Aqui, ó, R, raio de reflexão. Coloquei aqui em cima, ó, raio de reflexão. Entre o raio de reflexão e a reta normal, nós temos também um ângulo. Que ângulo é esse? Para sua surpresa, se chama ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão. Beleza? Então, isso é uma reflexão, né? Um fenômeno reflexivo. Peguei um laser, a luz dele bate no espelho e ela reflete. O que eu preciso saber, Lincoln? Primeiro, primeira lei da reflexão. Ela diz que o raio de incidência, o raio de reflexão e a reta normal, elas são coplanares. Como assim, Lincoln? Tá dizendo que isso aqui tudo, ó, R, I, R, R e reta normal, elas são o quê? Coplanares. E o que quer dizer coplanares, Lincoln? Que pertencem ao mesmo plano. Como assim? Se o raio de incidência veio por aqui, ele não vai poder saltar do quadro, né? Ele vai, o raio de reflexão, ele vai ter que pertencer ao mesmo plano. Essa regra aí, ela é muito simples, ela não é, a gente não vai aplicar ela para muita coisa. A que a gente vai aplicar para muita coisa é essa aqui. Em toda e qualquer reflexão, o ângulo de incidência, quem é o ângulo de incidência? O ângulo formado entre o raio de incidência e a normal. Esse ângulozinho aqui, ó, verde, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, verde. O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Em toda reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É mesmo, Lincoln? É. O que isso quer dizer? Que se aqui é 30 graus, aqui também será 30 graus. Lincoln, e se aqui é 60? Aqui também é 60. Se aqui é 45? Aqui também é 45. Ah, então se eu sei o ângulo de incidência, eu sei o ângulo de reflexão. Por quê? Porque eles sempre serão o quê? Iguais. Então, essa aqui é a importante para a gente. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão em qualquer reflexão. Então, vamos entender como que se forma uma imagem, beleza? Então, olha só. Eu fiz um espelho aqui, fiz os rabiscos. Vamos definir o seguinte. Lado A, lado B. Qual o lado refletor? O lado onde não tem rabiscos. Aqui não tem rabiscos. Então, esse lado reflete. E esse lado aqui? Não refletou. Coloquei uma estrela aqui, né? Uma estrela é uma fonte de luz o quê? Primária, emite luz própria. E ela vai ter vários raios de luz. Para que se forme a imagem no espelho, eu preciso do cruzamento dos raios de reflexão. Para ter cruzamento, no mínimo, eu preciso de dois. Porque um só não cruza, não é? Dois vão cruzar. Vamos ler comigo aqui? Acompanha comigo só. Se eu pego aqui, ó, e digo que vem um raio aqui, ó, de incidência. Gente, qual é o ângulo que esse raio de incidência, ele forma com a reta normal? Ah, Linho, com a reta normal é perpendicular. Então, é mais ou menos assim como sua régua está. Então, a reta normal e o ângulo de incidência estão um em cima do outro. Consequentemente, o ângulo de incidência, nesse caso aí, o ângulo de incidência, ele é igual a zero. Porque tá em cima, não é? Show! Se o ângulo de incidência é zero, quanto que é o ângulo de reflexão? Também é zero. Porque, segundo a lei da reflexão, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Bom, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, quando acontece isso, quer dizer que o raio de luz, ele vai e volta na mesma situação. Toda vez que eu tenho raio incidente perpendicular ao espelho, quer dizer que o raio de reflexão vai voltar pelo mesmo caminho. Ele vai e volta pelo mesmo caminho. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer outro raio aqui. Vou fazer esse raio aqui, ó, de incidência. Traço aqui bonitinho, ó, a reta normal. Vou traçar aqui bonitinho a reta normal. Traço a reta normal, bate no espelho e reflete. Beleza? Se você quiser olhar por aqui, ó, olhar isso aqui, reta normal e raio de incidência, entre eles, ângulo de incidência. Reta, raio de reflexão e reta normal, ângulo de reflexão, que são iguais. Gente, olha só, lembra que eu falei que para formar a imagem, para esse aqui, os raios de reflexão, eles se cruzem. Esse raio de reflexão está para cá e esse raio de reflexão está para cá. Eles se cruzaram em algum momento? Não. Mas a ótica, ela nos permite prolongar as coisas. Como assim, Lincoln? Assim, ó, imagine que eu pegue este raio de reflexão e o prolongue para o lado oposto. Prolonguei, ó, para cá. O que é isso, Lincoln? É o prolongamento deste raio. Tudo bem? Beleza. Está vendo esse raio daqui? Eu vou prolongar ele para o outro lado. Aqui, ó, prolonguei. O que é isso, Lincoln? É o prolongamento deste raio. Gente, os prolongamentos, eles se cruzaram? Sim, eles se cruzaram. Já que os prolongamentos, eles se cruzaram, sabe o que quer dizer? Quer dizer que a imagem vai ser formada onde foi o cruzamento dos prolongamentos. Então, aqui é a imagem, o objeto, perdão, e aqui no cruzamento será a nossa imagem. Caramba, muito simples, né? Bem simples. Aqui é a nossa imagem. Lincoln, o que você pode comentar a respeito desta imagem? Posso fazer alguns comentários legais, né? Posso classificar. Quer ver? Existem duas classificações. A imagem, ela pode ser real ou virtual. Uma imagem real é uma imagem formada sem prolongamentos. E uma imagem virtual é formada com prolongamentos. Percebe? Essa imagem aqui, ela foi formada sem prolongamentos ou com prolongamentos? Responde aí. Essa imagem, ela foi formada com prolongamentos. Se ela foi formada com prolongamentos, quer dizer que ela é uma imagem virtual. Lincoln, por que que ela é uma imagem virtual? Porque ela foi formada a partir de prolongamentos. Tudo bem? Essa imagem, ela é a direita. O que que quer dizer, Lincoln, a imagem ser direita? Quer dizer que ela não fica de cabeça para baixo. Você não se olha de frente por um espelho e vê tua imagem de cabeça para baixo, né? Então, já que não tá de cabeça para baixo, é direita. Tá? Mas eu vou te dar um bizu já, para tu não esquecer. Toda imagem que ela é virtual, ela é direita. Porque toda imagem que é direita é virtual. Leu imagem virtual, sabe que é direita. Leu direita, sabe que é virtual. Show de bola? Se é virtual, é direita. Porque se é direita, é virtual. E em relação ao tamanho? A imagem e o objeto? Quando você se olha no espelho plano, a sua imagem, ela fica maior, fica menor, fica igual a você. Fica igual, né? Você não aumenta, você não diminui. Então, é igual. Igual. Não é igual? É, é igual. Beleza? O que eu quero te contar? Que no espelho plano, a imagem sempre vai ser o quê? Virtual, direito, igual. Lincoln, não é igual não, porque quando eu me olho de pertinho, eu tô grandão. Quando eu me olho de longe, eu vejo meu corpo todo pequenininho. Não, gente. O que tá mudando ali é o seu campo visual. Tudo bem? Se o seu campo visual tá mudando, pois quanto mais afastado você vê, as coisas não são menores, né? Você vê, tem um campo visual maior. Quanto mais próximo, você tem um campo visual menor, você vê os detalhes. Beleza? Show de bola. O que mais eu posso dizer? Posso dizer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Do objeto ao espelho. Se eu chamar do objeto ao espelho uma distância d, eu posso dizer que a distância da imagem até o espelho também será chamada de D. Por que Lincoln também vai ser chamada de D? O bizu é que a distância objeto ao espelho é a mesma distância imagem ao espelho. Então, olha só. Por isso que a galera em ambientes pequenos coloca um espelho plano, porque dá a impressão que o ambiente é maior, porque você tá vendo o dobro da distância que você está da imagem, não é? Daqui pra cá, você tem uma distância, por exemplo, 2 metros. Qual é a distância da pessoa até a imagem? Daqui pra cá, 2. Daqui pra cá, mais 2. Então, 4 metros. Beleza? Então, isso é importantíssimo pra gente.